Em comemoração aos seus 50 anos de história, a Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional está lançando um concurso de documentários. É um programa de apoio ao documentário, documentários que tenham como tema memória, que tem uma estrutura muito diferenciada dos outros programas de apoio que existem, editais, etc, porque ela abarca tanto o apoio à produção, como toda uma estrutura de consultoria e de ajuda e capacitação. Você vai participar no projeto na parte de construção dos personagens. Eu diria que é praticamente a alma do projeto, não é? É, não sei se é a alma, mas é curioso porque em documentário a gente não pensa tanto em personagem, né? Mas o fato é que quando você vai ver o filme, a maioria dos filmes, a coisa mais importante para o documentário, um dos aspectos mais importantes são os personagens. Existe um feeling para você decidir quem vão ser os personagens entrevistados. E eu percebi que toda vez que você seleciona por um critério meio subjetivo de gente que tem brilho nos olhos, seja qualquer assunto, vem coisas boas. Os projetos podem ser inscritos através do site www.históriasqueficam.com.br até o dia 13 de outubro. E eles receberão um apoio de 300 mil reais para a realização de um filme de 70 minutos. E eles receberam um filme de 70 minutos.